Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Gustavo Lima sofreu acidente e conta. Quase morri queimado. Gustavo Lima contou durante o programa Conversa com Bial sobre um acidente que quase tirou sua vida. Durante o talk show, exibido na última quinta-feira, 19, pela Rede Globo, ele revelou que tinha apenas 3 anos de idade quando aconteceu o caso. Gustavo Lima sofreu acidente envolvendo um incêndio causado pelo irmão mais velho durante uma brincadeira. Eu quase morri queimado. Tinha uma tia surda muda. Minha mãe precisava sair para trabalhar na casa dos outros e quem tomava conta da gente era ela, disse o cantor. Era casa de pau a pique, rebocada de barro. A telha era palha de buriti. Meu irmão mais velho brincando de botar fogo na palha, na terceira vez, tentou não conseguiu apagar. Quase que eu morro queimado. Quem me salvou foi ela. Ainda durante a entrevista, Gustavo Lima contou sobre o sofrimento após o acidente. A gente morou uns 3 meses embaixo de um pé de manga porque não tinha onde morar. Os vizinhos traziam 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Foi um momento muito difícil. Desabafou o cantor. Agora, com uma agenda lotada de shows e mais um bebê a caminho, Gustavo Lima levou uma vida tranquila e segura, além de ser o ídolo de muitos brasileiros. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.